A CIDADE NO BRASIL 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 Assalto, tentativa de homicídio, roubo, furto, porte ilegal de arma Minha gente, e além de tráfico de drogas, né? Ele aparece no vídeo consumindo cocaína Minha gente, no vídeo ainda aparece uma jovem provavelmente familiar ou cúlpice dos criminosos Que é a jovem que grava o vídeo Que chama Diego de meu primo Vou pedir pra subir mais uma vez o volume A gente colocar o vídeo desde o início Pra você que tá em casa, chegando agora na mira Esses são criminosos Do município de Tabatinga Minha gente, é inexplicável Aumenta o chão, tira a trilha acionada, aumenta o chão Eu tô com frio Eu tô com frio, mas bati de frente Que na verdade é de fuzil, tá ligado? Verdade, meu primo Sai de bater de frente Manda a CDQ bater de frente pra ver se a gente não mete chumbo, tá ligado? Verdade, verdade Vem pra cá pra mim, na 2, na 2, na 2 Seja muito bem-vindo ao programa na mira desta segunda-feira Quero agradecer sua audiência Você que tá me assistindo pelo canal 10.1 E também pelo Facebook, meu povo Gente, já começa O programa assim 10 horas e 4 minutos Falando sobre este vídeo que repercutiu Em vários grupos de WhatsApp Em várias redes sociais Em que criminosos Desdem das autoridades Não é coisa pequena Não é coisa pequena Minha gente, são vários Criminosos Vou ficar aqui da tela Olha só a situação Tem aí Formação de quadrilha Roubo Posse de arma de fogo Tá certo? Tráfico de drogas E mais Os camaradas estão usando drogas durante este vídeo É inacreditável É inacreditável Como a bandidagem hoje Sabe que quando for preso Vai ser solto Rindo da nossa cara Dessas leis que protegem cada um deles Porque se não protegesse Eu tenho certeza Que não haveria vídeo Porque não estaria nenhum em pé Não estaria nenhum vivo Desdenhando Desdenhando das autoridades Imagine pro policial que prende um caboclo desse Passa três dias Encontra de novo o camarada solto E prende de novo E é solto de novo E prende de novo E é solto de novo Imagina A polícia militar do Amazonas Imagine Força Tática e Rocam Vendo esse vídeo Imagine os nossos policiais vendo esse vídeo Em que criminosos riem Brincam E tão livres Tomando banho de piscina Né? Brincando Rindo à vontade Né? E outra coisa Porque o bandido pode até ter feito faculdade Mas quando entra pro crime se emburrece Né? Que é o nor vai nor vem É... É... Fala tudo errado Agora eu pergunto pra você cidadão Até quando nós vamos aceitar uma coisa dessa? Até quando você vai aceitar algo como esse? Até quando nós vamos aceitar essa legislação Que não pune hoje em dia bandido? Não pune bandido Não pune bandido Não pune bandido Quero lembrar você Que quem cuida da nossa legislação São os nossos deputados federais E os nossos senadores Eu peço muita atenção de você que tá me assistindo hoje Você que muitas das vezes justifica o seu voto Que deixa de votar Que diz Ah pouco me importa quem vai governar Deixa eu dizer uma coisa pra você Esse pouco me importa quem vai governar Esse pouco me importa quem vai me representar Fez com que hoje nós prendêssemos bandidos E que eles fossem soltos em menos de 24 horas Esse pouco me importa quem vai me representar Faz com que bandidos gravem vídeos como esse Rindo da nossa polícia Rindo das nossas leis E praticamente E praticamente rindo da minha e da sua cara É isso que os bandidos estão fazendo hoje em dia E eu fico me perguntando até quando você vai aceitar isso? Até quando nós vamos aceitar isso? Até quando os policiais vão continuar vendo vídeos como esse Prendendo bandido E tendo que ver eles soltos no outro dia? Porque é isso que acontece hoje no Brasil em geral No Brasil em geral Vem pra cá comigo Coloca o Facebook Nós vamos abrir o Facebook Porque a população já começou a se manifestar Nas redes sociais Olha só Traz aí pra mim Sobe aí meu diretor A impunidade gera essa situação Depois aparece morto Aparece morto Preso Aí a família chora Mas Luiz Feliz ano novo pra você e sua família e toda a sua produção Esperamos 2020 Ah rapaz Tá certo Pode subir mais meu diretor O povo já começou a se manifestar Tá todo mundo também pedindo um bom dia Tá certo? Tá todo mundo pedindo um bom dia também Muito obrigado Viu minha gente? Muito obrigado minha vida Vem, 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 vem Vem pra cá comigo Vem pra cá comigo Olha só Tem um comentário que a gente deixou lá no Facebook Não é meu diretor? Abre aqui pra mim Cadê o Ronaldo? Abre aí pra mim aí Ronaldo Abre aí Ronaldo pra gente É o Fábio que tá hoje no programa Tá na rede social Coloca aí pra mim A pergunta que eu quero Que eu quero deixar pra você O seu comentário Minha gente é o seguinte Tá certo? A gente vai ler agora Coloca aí então Coloca aí meu diretor Vai, vai Dá um zoom nesse comentário aí Dá um zoom nesse comentário aí Pode dar um zoom no comentário O Jorge Rosério Rotti dos Santos Diz o seguinte A impunidade gera essa situação Depois que aparece morto ou preso Aí a família chora Esse entende bem do que tá falando Deixa eu dizer uma coisa pra você Eu conversando com o Atlas Que é o nosso diretor A gente comentava sobre essa situação O camarada Tá tranquilo Como diz muita gente Tá de boa Coloca as imagens aqui atrás de mim Tá de boa Porque ele sabe que ele vai ser solto Ele sabe que ele vai ser solto Deixa eu explicar pra você Como é que funciona A audiência de custódia A audiência de custódia Pega um camarada desse aqui ó Pega um platinado desse O camarada foi preso Coloca numa cadeira De frente pro juiz Aí o juiz faz a seguinte pergunta Pra ele Faz a seguinte pergunta Você já foi preso alguma vez? Aí ele diz não Os policiais bateram em você Quando você tava sendo transferido Aí ele diz sim Aí ele diz sim Né? Tem trabalho fixo? Tem trabalho fixo Tem família? Tem família Tem família Então tá liberado É isso que acontece hoje em dia A audiência de custódia A audiência de custódia Que favorece o bandido E desfavorece o pai de família Desfavorece o policial Deixa eu contar Você não sabe não? Você não sabe não? O policial hoje Só pode atirar no bandido Se ele receber o primeiro tiro Ah, você não sabia disso não? É, eu tô trazendo essa informação pra você O policial militar Qualquer policial que seja Hoje só pode atirar no bandido Se o bandido der o primeiro tiro Porque se ele atira antes É homicídio tentado Aí o policial é punido Vai pra corregedoria E pode ficar sem seu trabalho Aí o bandido fica rindo da cara dele Você não sabia não? Então é essa informação que eu trago pra você É isso que tá acontecendo no nosso Brasil Coisa maravilhosa Minha gente Nós postamos lá no nosso Face da TV em Tempo Corre lá no Face Você que já tá me assistindo pela live Corre ali no Face pra responder essa pergunta Qual a sua opinião Sobre os vídeos de comemoração dos criminosos Após algum crime? Porque se você não entendeu Este vídeo que nós mostramos agora no início Eles estão comemorando mais um crime Que eles cometeram na cidade de Tabatinga Mais um crime que eles cometeram na cidade de Tabatinga Todos tem passagem pela polícia Inclusive o currículo deles é maior do que o meu É formação de quadrilha É tráfico de drogas É roubo É assalto É homicídio tentado Deixa eu te trazer uma informação Pra você ter uma noção como a criminalidade Está totalmente dominando o estado do Amazonas Nós tivemos nesse final de semana 13 mortes em menos de 36 horas Na capital amazonense Não dá pra brincar, não Bá para o mitoso tem as informações E abre o NaMira desta segunda-feira Na zona centro-sul de Manaus Samir Homero Yamani, de 37 anos, foi morto ao sair de uma casa de show no bairro Adrianópolis. De acordo com a polícia, ele já tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de assassinato. Na zona oeste, na rua Santa Luzia, bairro Compensa, Francisco Leonardo Freitas, de 25 anos, foi morto com cinco tiros na cabeça. Ele estaria trabalhando quando foi abordado pelos criminosos. Outro crime com características de execução aconteceu no bairro Tancredo Neves, na zona leste da capital. Segundo informações de testemunhas, Emerson Prestes, de 27 anos, estava em um bar localizado na rua Venezuela, quando foi surpreendido por dois homens que chegaram em um carro vermelho não identificado. Eles foram logo atirando contra a vítima, atingindo cinco tiros na região da cabeça. Ainda no sábado, outros quatro homicídios ocorreram, só que desta vez na zona sul da capital. Na rua Nova, bairro Raiz, Alain Felipe Garcia foi atingido com três tiros. Ele morreu ali mesmo, no local do crime. No bairro Mauazinho, Clemerson Vinhorte de Souza foi assassinado em um campo de futebol que fica na rua Vitória Reja. E Max Lima de Souza, de 33 anos, foi executado a tiros nas proximidades do porto da Ceasa. Todos os casos foram encaminhados à delegacia especializada em homicídios e sequestros. Até o momento, ninguém foi preso. Muito obrigado, Barbaro Mitoso. Eu tô pra abrir uma funerária, meu amigo. Eu tô pra abrir uma funerária, porque o que tem de gente morrendo, tá certo? Mas graças a Deus, graças a Deus que não é pai de família, graças a Deus que não é estudante, graças a Deus que não é mãe que trabalha até tarde, é vagabundo. Ah, Luiz, mas são seres humanos. Meu amigo, um ser humano pensante jamais vai entrar pra uma vida como essa. Um ser humano pensante jamais vai querer ser traficante. Jamais vai querer estar no meio da criminalidade, da marginalidade. Ah, mas pode morrer? É desse jeito? Não é desse jeito não, minha querida. Mas quem escolhe, escolhe. Quem escolhe, escolhe, meu amigo. Eu escolhi trabalhar, eu tô aqui vivo. O camarada quer escolher ir vender droga? Quer escolher ir pra facção criminosa? É esse o fim. Todo dia a gente alerta. E você pensa que foi só isso? Meu amigo, não foi só isso, não. Quatro homens foram mortos durante o confronto com a polícia lá na área da invasão do Monte Oreb, na zona norte da capital. Mas por que que eles morreram, Luiz? Eles estavam planejando um ataque a uma facção criminosa rival quando a polícia soube das informações e acabou recebendo tiros desses criminosos. Aí, meu amigo, você já sabe o fim, né? Coloca aqui na tela. A Força Tática recebeu uma denúncia anônima de que mais de 10 homens armados estavam reunidos numa área do conjunto Viver Melhor 2 planejando um suposto ataque à facção criminosa rival. Pouco importa para a Polícia Militar do Amazonas a qual bando o criminoso se auto-intitule ou pertence. O que importa é que estamos aqui para garantir a ordem, garantir a lei em prol da população de bem do nosso estado. O grupo estava em uma invasão próxima a uma área de mata conhecida como Cemitério dos Índios, na zona norte da capital. O confronto começou quando os suspeitos perceberam a chegada dos policiais e começaram a disparar várias vezes contra a equipe da Força Tática. Revidaram a injusta agressão no intuito de saná-la, né? Conseguindo alvejar quatro infratores e os demais conseguiram empreender fuga pela região de Mato. O policial nosso, da Força Tática, foi alvejado com disparo no braço esquerdo, mas graças a Deus, pegou de raspão e já está pronto para uma nova jornada de serviço. Os quatro morreram no hospital. Após o confronto, os policiais apreenderam sete armas, dinheiro em espécie, 32 porções de entorpecentes e mais de 90 munições intactas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. Muito obrigado, Samara Maciel. Aí deixa eu dizer uma coisa para você, aí você pensa assim, ah, os caboclo morreram lá. Os camaradas morreram em confronto com a polícia. Aí eles vão ficar quietinhos, vão ficar de boa. Safado. Tem bandido que é tão audacioso. Tem bandido que é tão... É tão gaiato, tão xerido. Olha o que eles estavam fazendo. Lá no Conjunto Ouro Verde, uma quadrilha de traficantes foi preso durante uma operação policial. Agora, sabe por que que eles estavam... Sabe o que que eles estavam fazendo no momento que a polícia chegou lá? Eles estavam promovendo uma festinha. É, de confraternização de fim de ano. Amigo oculto. É, você sabe não? Bandido também comemora. Estavam lá, ó. Na balada. A operação Águia ocorreu durante toda a noite e madrugada na cidade. Mas foi no bairro Coroado, na região leste, que os policiais militares conseguiram prender um grupo de traficantes que realizavam uma confraternização de fim de ano, regada a muita bebida e droga. A polícia chegou até o caso por meio de uma denúncia anônima. A informação dava conta de que uma festa do tráfico estava acontecendo no Conjunto Ouro Verde, na zona leste de Manaus. Assim que os militares cercaram toda a área, conseguiram prender os cinco suspeitos e apreender também cinco armas de fogo. Entre os armamentos, três revólveres calibre .38 e duas pistolas. Todos estavam municiados. Na abordagem, os suspeitos ainda tentaram fugir. O traficante, que era o chefe do tráfico da área, ainda estava com seguranças armados. Foi aí que conseguiram realizar a abordagem e, posteriormente, prenderam os infratores. Todos os infratores já tinham antecedentes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Com o líder, a polícia encontrou 150 gramas de cocaína e uma balança de precisão. Também foram apreendidos alguns celulares. A quadrilha vai responder por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa. Muito obrigado, Valdir Adriano. E aí? Até quando você vai continuar permitindo ver essa situação? Até quando nós, cidadãos de bem, que trabalhamos, que investimos nosso dinheiro, que pagamos as nossas contas, porque o que tem de imposto aqui no Brasil para pagar não é pequeno, não. Não é pouco imposto, não. Aí nós temos que continuar vendo essa cena repetida todos os dias. Eu abri o programa na Mira de hoje com este vídeo aqui. Coloca pra mim aqui, Marcos, o vídeo que a gente abriu o programa na Mira. Tá certo? Por favor. Coloca o vídeo aí pra gente. Nós abrimos o programa na Mira com este vídeo aqui. Isso aqui é lá em Tabatinga. Os criminosos se reunindo pra tomar banho de piscina. Todos com currículo gigantesco. Passagens pela polícia por formação de quadrilha, tráfico de drogas, roubo, assalto, tentativa de homicídio e homicídio. E o que que eles falam nesse vídeo? Eles zombam da polícia. Tá certo? Nós dá tira de fuzil, Pai, nós dá tira de fuzil. Porque o bandido fica burro quando entra pra essa vida. Zombando das autoridades públicas. Verdade. Brincando comigo e com você. E tão tranquilo. Porque quando morre, tem uma comissão que defende eles. Verdade, meu primo. Comissão de direitos humanos. Nós tivemos este ano mortes de policiais militares da reserva e eu não vi em nenhum momento a comissão de direitos humanos se manifestar sobre as mortes dos policiais. mas quando morre o estuprador, quando morre homicida, quando morre assaltante, a rede social vira uma coisa maravilhosa. Parece que todo mundo tem dó. Eu vou aqui no Facebook porque nós colocamos aqui, nós abrimos aqui as perguntas pra população. E já temos comentários. O Edmar Monterrey colocou aquela cara de tristeza. O Felipe Oliveira comentou revoltante. Aline Passarelli é revoltante. A Cláudia Ramos disse o seguinte, Na minha opinião exclusiva, acho uma falta de respeito com nós cidadãos que trabalhamos suados para o bandido desse vir levar assim de graça e quando é preso, chora. Quando sai, faz a mesma coisa. Outra vez, então. Tem que prender mesmo. E fora isso, é um tapa essa comemoração na cara da sociedade. A Rosilane Moraes é justamente por terem a certeza da impunidade. Sabem que a audiência de custódia vai botar eles na rua outra vez. Esses malditos só são punidos quando são mortos. Essa é a verdade. Will Souza. Lamentável. Uma vergonha a nossa justiça agir a favor dessa minoria que nada tem a agregar e sim a destruir famílias. Hashtag vergonha. Eliel Silva. Esses criminosos merecem ser presos por ficar zombando de nós, sociedade de bem e dos nossos policiais que fazem tudo para nos proteger desses rivais. Daqui a pouco, minha gente, daqui a pouco eu vou ler o restante dos comentários. Tem muita gente já se manifestando porque sabe que o programa Anamira é o programa que dá voz para a sociedade, dá vez para você que está aí do outro lado e é justamente por isso que a gente alerta todas as manhãs o que realmente precisa ser dito para cada um de vocês, pais, famílias, estudantes, tá certo? E pessoas de bem. Eu vou para um rápido intervalo, só tomar uma água, mas você pode continuar comentando no nosso Facebook. inclusive eu quero pedir para você compartilhar a nossa live, tá certo? Para a gente alcançar mais público, alcançar muito mais pessoas para informar bem a sociedade sobre tudo o que vem acontecendo aqui em Manaus e no estado do Amazonas. Eu vou rapidão, já já eu volto, não sai daí, a gente vai voltar a falar sobre esse caso, tá certo? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho